Estou desligado, em IPO não tem amplificação, e você chegou 10 aqui, no pico de propagação, na AGC está em ferro. Será que sei que eu trabalho na entrada, na saída é isso aí, peguei a tabelinha desse cara, é bom ter você dado uma olhada, pode ser que ele tenha para o 7100, Serra Papa 5, Éco Lima Alpha, dá uma pesquisada aí na internet, e pô, fiquei surpreso, estava olhando o equipamento novo aqui da IAF, eu não sei se eu já fixei, cara.